Boa noite, amados ouvintes. Que saudade de vocês. Uma semana parece que é um ano, gente. Estamos de volta com o Cristal Cósmico. Meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, né? Acontece, todos nós somos médio. Eu sou médio, você é médio. Hoje com a plateia que vocês estão vendo o pessoal bonito aqui. Estou aqui com a fera aqui do lado, Diogo César. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Olha só, gente, parece um cantor satanejo ou não parece? Mas ele veio aqui pra falar de terapia, ele vai começar. Como iniciou essa sua vontade aí? Mais legal, Dorin. Primeiramente, boa noite, tá? Pessoal, mais uma vez, boa noite. O que é mais interessante pra mim é que eu não queria ser terapeuta. Eu nunca busquei isso. Foi uma coisa que aconteceu na minha vida. E quando aconteceu isso, foi uma coisa muito interessante, porque eu trabalhava dentro de uma grande empresa e eu entendi que aquela vida não era mais a minha. Eu tava vivendo uma vida que não me preenchia, não me fazia feliz. Essa foi a primeira parte. Foi assim que começou pra mim. Mas esse nome que você usa hoje é o seu nome que você sempre usou ou mudou alguma coisa? Sim, é o meu nome, o nome que eu sempre usei, né? Meu nome de batismo, inclusive. E às vezes eu excluí um pouco o César, só que depois que eu realmente juntei os dois Diogo César, isso trouxe muita potência pra mim. Eu falo pra você por experiência própria. Todo mundo me conhecia por Dorin Hassan. Não era Wagner Dorin, era Dorin Hassan. Aí o pessoal falava, ah, o Dorin da rádio tal, Dorin da TV tal. E não era. Aí quando eu fui pra ser terapeuta mesmo, eu já era terapeuta, mas quando eu fazia mais a parte holística, quando eu fui pra parte terapêutica, o pessoal falou, usa o seu nome, alguma vozinha vem aqui dentro de mim, usa o seu nome. Aí o meu nome de batismo é Wagner. Dorin é um cigano guardião espiritual meu, que tá sempre do meu lado, me ajudando. E, bom, não viemos aqui pra falar de mim, viemos pra falar de você, mas fala pra mim como foi o chamado, como tudo começou na sua vida. Quando eu sinto aqui uma coisa, que você, quando teve de 10 a 11 anos, até os 16 anos, você teve alguma coisa que teve um chamado sim, só que você não percebeu, você começou a perceber agora. Teve esse chamado? Teve, teve sim. Eu sempre gostei, desde criança, de tudo aquilo que se dizia oculto, das ciências ocultas, o misticismo. Toda aquela coisa, sabe, que é oculta ou considerada oculta, me chamava muita atenção. Pois eu vi um grande potencial naquilo, algo que não era esclarecido pra todas as pessoas, e aquilo me chamava muita atenção. Então, foi onde, desde o começo, já eu tive que aprender a lidar com essa sensibilidade que eu tinha, em perceber certas coisas. Confesso que foi difícil. Por esse um dos motivos, né, de eu ter me fechado um pouco. Entre 10 e 16 anos, pra você ter uma ideia, como todo adolescente, né, criança, eu passei por inúmeras coisas, e eu já percebia coisas que no meu julgamento eram diferentes do que acontecia com a maior parte das pessoas da minha idade. Certo. E como... Sinto também que dos... dos 23 acima, você começou a descobrir um outro mundo na sua vida, né? Exatamente. Com 23 anos, eu já era concursado público, eu tive uma breve passagem pela minha honrada e estimada Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu gostei muito, eu aprendi muita coisa. Digamos que ali que foi o meu nascimento pro mundo. Por quê? Eu tive contato com um mundo muito mais amplo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudando a minha mãe, fazendo várias coisas, né? Com 12 anos, eu já tava indo pro Paraná sozinho, de ônibus, eu comecei a ter uma independência muito forte. Só que naquele momento, foi onde eu realmente, eu descobri a vida de uma outra forma, né? Eu comecei a ver completamente diferente, até porque eu tava num trabalho que eu gostava muito, eu me identificava muito. É lógico, né? Quem tem o peito de aço, né, que é filho de Jorge, normalmente é assim, né, Fih? Sim. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei, desde criança, eu sempre fui muito voltado a ser contribuição, a ajudar os outros da melhor forma que eu pude ajudar, ajudar. Então, isso pra mim trouxe muita vivência e poder experimentar isso dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pra mim foi algo único. Então, digamos que com 23 anos eu conheci esse amor pela instituição e pelo trabalho, né, foi onde eu realmente me coloquei em contato com o servir e pra mim foi algo mágico. E esse servir seu, também, é sempre alguém falando no meu ouvido, não é o ouvido aqui, viu gente, que o retorno tá aqui da televisão, mas e essas projeções que você teve desde novinho, vendo as coisas, sentindo as coisas, me conta isso aí. Cara, era muito interessante, porque assim, era uma situação que minha mãe, ela me falava muito isso, né, que eu tinha visões que quais eu não lembro, tá, das quais eu não lembro hoje, que certa vez eu tava no litoral norte de São Paulo, Ilhabela, tava na beira da praia e queria entrar pra dentro do mar pra ir pra minha antiga casa. e eu tava entrando, e a galera foi doida atrás de mim, me buscar, né, eu tinha tipo uns 6, 7 anos de idade, alguma coisa assim. Eu exatamente, eu não me lembro desse episódio, né, mas era muito sensível pra mim perceber energias, perceber a energia até na forma como a pessoa, como aquilo influenciava a pessoa, como aquilo ia trazendo, ia moldando a vida dela e o caráter dela, isso desde cedo. Então, foi uma coisa assim que eu neguei muito no começo, porque eu queria ser uma criança que brincava, que se divertia, eu tinha tudo isso, tá, minha infância foi maravilhosa. Só que eu percebia de uma forma diferente, é como se eu visse um mundo à parte do que as outras pessoas viam. Você é aquela pessoa que quando era mais jovem conversava com o seu amiguinho virtual, que seja, eu por exemplo, eu falo muito com gato, cachorro, falo muito, às vezes comigo mesmo, com o meu eu. Você teve isso na sua infância também, na sua adolescência? Tenho, tenho até hoje, na verdade. Eu falava muito, sim, eu gostava muito de dialogar com animais, tenho, assim, um carinho enorme por animais e tinha amigos invisíveis também, vamos falar assim. É, porque, gente, um cara que já foi abduzido, gente, que a gente sente assim do lado, não precisa nem muita coisa. Olha, gente, eu não vou mentir pra vocês, é a primeira vez que eu vejo ele, o Daniel que vai vir daqui a pouco também, é a primeira vez. Eu não tive tempo de conversar com eles, eles me mandaram um release rápido, mas nada disso que eu tô perguntando não tá lá. Eu mando pra vocês. É que, vem assim, alguém, sabe? Conta essa abdução aí. Olha, essa parte de abdução pra mim é tudo muito interessante porque é novo na mesma sensação. Porque eu creio que nós somos, a gente recebe contato constantemente. A gente chama de abdução algo aquilo que poderia ser normal, como eu chamo e como eu vejo como uma conexão. Uma forma de conversar diferente. Então, essa questão de abdução, pra mim, é muito interessante desse ponto de vista. Porque a gente pode aprender muito com outras energias que estão dentro e fora do nosso planeta. A abdução, pra mim, eu vejo muito dessa forma. Esse contato, sabe? Em querer fazer algo diferente. Em receber uma mensagem pra que realmente trabalhe em pró da humanidade. Esse foi um dos grandes motivos de realmente eu me encontrar como terapeuta e foi onde surgiu o nome do meu projeto. E como chegou a você a ser terapeuta? Teve esse chamado de terapeuta. Vamos entrar lá agora na parte da... Como tudo começou você pra ser terapeuta? Maravilha. Eu trabalhava dentro de uma grande empresa. Eu tinha 33 anos de idade. Eu já tinha me formado na faculdade. Minha formação é de tecnologia em rede de computadores. Trabalhava na área de TI. Era tudo muito lindo, tudo muito belo, só que aquilo parou de fazer sentido pra mim. Era como se eu tivesse um espaço que não é meu. Que não fosse meu. Entendi. E quando eu fui desligado, que foi algo que eu já tava estudando, lei da atração, energia, essa criação do mundo invisível pra que se manifestasse no visível. Quando eu fui desligado, eu sou muito grato até hoje à empresa, eu saí da empresa e falei, a partir de hoje, eu só vou fazer aquilo que me faça feliz. Aquilo que realmente faça o meu coração pulsar verdadeiramente. Porque é como se eu estivesse vivendo uma vida que não fosse a minha vida, por mais linda que fosse. Mas não era o que eu sentia que deveria fazer. E isso com 33 anos. Aí foi onde eu comecei a aprofundar os meus estudos na lei da atração. E você viu uma coisa, né? 33 no jogo da cartomancia, são 33, são 6. É onde a decisão que a pessoa tem que tomar, porque ela põe na balança, né? Então, automaticamente, você decidia no 33, ou fico ou vou. Exatamente. Você não teve medo e foi. Isso é muito bonito. Sim. E foi uma coisa muito mágica. Foi bom você tocar nisso, porque eu só escutava uma coisa. Confia. Confia. Aliás, é o que eu escuto até hoje, eu creio que é o que você escuta até hoje, e é o que todo mundo escuta até hoje. Então, eu aproveito para deixar esse recado para você. Confie. Confie. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou te cutucando bastante? Pode perguntar. Porque tem pessoas que estão passando do mesmo jeito que você. De repente, a pessoa está com 33, está com... Por exemplo, eu comecei a irradiação agora com 48 anos. Sim. Tem gente que fala, pô, mas eu estou velho. Não é isso. Tudo acontece. Exato. Mas como foi esse chamado, assim, por exemplo, você estava no trabalho, qual foi os sinais que foi dando nesse decorrer do seu trabalho? Por exemplo, dos 23 aos 33 anos, esses 10 anos seus. Para as pessoas também que estão na outro lado, elas entenderem que elas não são loucas, que elas não estão passando por dificuldade. Que hoje aqui, não é porque o Dorin está chamando dois terapeutas para vir aqui que eu estou prejudicando o meu trabalho por ser terapeuta. Não, gente. Nós estamos aqui. Agradeço muito ao Rodrigo Campos. Nós precisamos de muitos soldados. Nós precisamos de muitos comandantes. Nós precisamos de muita gente para ajudar a luz. Pois cada um que está aqui, mesmo a plateia, todos são luz aqui. Todos são terapeutas. Entendeu? Todos são terapeutas. Todos aqui estão aqui para quê? Para mostrar para vocês que nós somos um exército da luz para ajudar você. Não é isso? Nesse momento tão difícil que o planeta está passando agora. Exatamente, Dorin. Exatamente. Porque o que me fez dar o start inicial para que eu realmente mudasse, veja bem, eu não sabia para onde eu iria, não sabia o que iria acontecer. Eu só entendi que naquele momento eu não estava sendo a melhor contribuição que eu poderia ser para o meu planeta. Eu sabia, eu sentia dentro de mim que eu tinha que fazer algo a mais. Que aquela, por mais linda que fosse aquela profissão, como nós somos instruídos, estude tal coisa, faça tal faculdade. E sempre, creio eu, com o desejo do melhor, que as pessoas nos orientam a isso, mas aquela não era a minha verdade. Então, isso para mim foi uma coisa que entrou em confronto dentro de mim. Eu precisava entender quem eu era, para onde eu estava indo, né? Porque eu fui chamado de louco, fui considerado louco por muitas pessoas. Poxa, você tem um emprego, você tem uma carteira assinada, alguma coisa. Como que você faz isso? Eu falo, olha, eu só sei que eu preciso fazer isso. Foi uma coisa que eu ouviu o meu coração e eu só escutava, confia. E a partir daí, o que era difícil, conseguir emprego, uma série de outras coisas, foi se tornando fácil. Sim. Porque eu não escolhi ser terapeuta, eu descobri que eu era. E aí foi onde o meu olho brilhou, principalmente depois que eu me tornei professor. Mas isso é a melhor coisa, porque esse rapaz, gente, ele descobriu ou ele relembrou? Ele começou a lembrar das 380 vidas, passagem que ele teve por aqui, que sejam umas 10 em outros planetas, para trazer hoje esse conhecimento para vocês aqui dentro da TV Galáctica e falar a batalha dele. Qual foi o primeiro curso que você fez de terapia? O primeiro curso que eu fiz, se chama Barras de Axis, eu fiz com uma pessoa que é muito amada e querida, que se chama Débora Souza. E eu simplesmente vi, eu falei, não, eu preciso fazer esse curso. Veio muito forte. Certo. E foi onde se deu o primeiro contato. Fiz o curso e aquela questão toda, a temática do curso, a energia quântica, me chamou muito atenção pela rapidez de transformação, né, que eu tive. E aí, a partir dali, conheci o Rick também. Não, vamos, vamos, por etapa. A barra, como hoje a barra, você ajuda as pessoas com a barra hoje, como que seria? Olha, as Barras de Axis, elas são 32 pontos que nós temos ao redor da nossa cabeça. Certo. E quando esses pontos são tocados, nós removemos informações que a gente armazenou ao longo de toda a nossa existência, seja de dinheiro, relacionamentos, saúde, aquilo que te faz feliz, aquilo que te traz tristeza também sobre o corpo. Então, o nosso corpo, ele armazena essas informações e quando esses pontos são tocados, essas informações são removidas, é como se fosse formatar um computador. Isso traz leveza, facilidade, alegria e glória para a vida da pessoa. A Emanuel, Emanuel Wilson, aqui no Facebook, ele relembrou, é um ser incrível. Mano, meu querido, gratidão imensa, um abraço. Depois você foi? Eu conheci o Rick, né, e aquilo foi mágico também pra mim, esse contato com a energia universal também, desmistificou muita coisa pra mim, né, e ter esse contato com todos os níveis de Rick, me trouxe muita transformação também. Eu vou cutucar você, que eu fiz o sétimo Rick agora. Esse, diz que a 5G vai entrar, e eles falaram que o Rick seria uma ferramenta maravilhosa pra ela ir tá batendo de frente. Você concorda com isso? O que você me fala sobre a 5G? Interessante, eu gostei da sua pergunta. É lógico. É uma tecnologia que está sendo apresentada no país, né, que ela já existe. Certo. Né, espiritualmente falando. Então, pode sim bater de frente. Pode. Né, é que o propósito de qualquer ponto energético precisa ser sempre avaliado da melhor forma possível. Certo. Tá, aparece uma resposta em cima do muro, mas não, é um caminho. Eu vejo exatamente, por isso que eu falo dessa forma, porque é um caminho 5G. O importante é sabermos o que vai ser trilhado dentro dessa energia. É verdade, porque, veja bem, tudo nosso é a nossa fé, é a gente acreditar. Não adianta você receber um reiki, ou de repente um amigo falar, nossa, que saudade de vocês. Às vezes aquele cumprimento valeu mais do que muitas terapias por aí. Exatamente. Porque é o amor que você passa para as pessoas. Porque hoje eu acho que fazer uma terapia, você amar o que está fazendo e também tem que amar o seu paciente. Mesmo que aquele paciente fique, ele te procure 24 horas por dia, mas é porque ele está precisando. Você concorda comigo? Sim. Eu vejo, sabe de que maneira, além disso que você falou? Como eu vejo. Eu vejo como um pedaço, Deus falando assim, olha, eu estou mandando uma parte minha, que também é uma parte sua para você olhar. Veja o que você pode fazer de melhor para essa pessoa. Porque quando a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente. É uma parte nossa. Nossa, então, o comprometimento amoroso com a autorresponsabilidade, que é algo que eu falo muito, isso torna a pessoa independente e que ela vai saber lidar com a própria energia. Olha, é o que você falou, é totalmente verdade, é o roponopono, né? Que seja, a gente está jogando a nossa responsabilidade para os outros e aquilo que a gente está atendendo aquela pessoa e fala, pô, mas eu só atendo a pessoa assim, peraí, vamos dar uma olhada, por que você só está atendendo gente, uma suicida, outro fala, reclama demais da vida, peraí, o que isso tem a ver comigo? Exatamente, né? Porque aí dentro dessa história toda, uma coisa que me motivou muito, eu queria, vou usar esse termo, me curar, eu queria ver uma transformação na minha vida, eu não queria só assistir a transformação dos outros, foi da onde surgiu o nome do meu projeto, que é o Eu Curador de Mim, porque é onde a gente prepara, no meu trabalho, eu preparo a pessoa para quê? Para que ela saiba lidar com ela mesmo, independente do curso que eu ministre ou da técnica que eu utilizo no atendimento, para que ela saiba como lidar, porque nós não reconhecemos ainda a divindade, o potencial divino e amoroso que nós temos, a capacidade de transformação. A vida que eu vivo hoje, eu jamais imaginei que eu viveria. Então, é onde a gente acessa esse poder dentro da gente, para que a gente viva da melhor forma. Eu queria que vocês pudessem ver que nem eu, gente, ou quem pode ver. Esse cara está tão grande aqui do meu lado, pessoal, essa pessoa, esse senhor, esse rapaz, está enorme aqui e está subindo a luz dele, porque ele está trazendo uma paz aqui para dentro de vocês e você vê, o projeto dele é um projeto que está sendo, você vê, eu nem sabia de projeto nem nada, gente, simplesmente aqui é tudo ao vivo, o Dorinho é assim, eu peço o release, mas ao mesmo tempo eu leio, daqui a pouco eu esqueço, mas não é, a pessoa tem que ficar espontânea e falar aquilo que ela sente vontade, aquilo que ela sente no coração, não adianta papel aqui, meu papel está aqui, em branco só está o nome, Diogo César e Daniel Tote, só, Tote, está vendo, ainda falo errado, mas isso faz parte da, está vendo, a plateia está aí aplaudindo o erro do Dorinho, mas errar é um ano, gente, agora se eu ficar errando direto, aí é burrice, imagina, sabe, e eu agradeço, né, porque o meu propósito é esse, acima de tudo, né, é ver essa transformação na vida da pessoa. E como chegou você ao Rodrigo Campos? É um amado, é, é um irmão que a vida me deu, é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho, porque quando eu conheci a Mesa Quântica Estelar, eu também, eu não, eu estava meio resistente, e quando eu fiz o curso, eu tive total certeza que aquilo fazia parte de mim. Certo. Eu ainda, eu já tinha ouvido falar quem era o Rodrigo, mas nem Tchum. Certo. Aí foi passando o tempo, foi chegando próximo ao final do ano, né, que é onde ocorre o curso avançado, que é a formação de professores, e eu só pedia um sinal para o universo, qual que é o próximo passo que eu dou, né, é uma coisa que eu faço muito, qual que é o próximo passo agora? Aí vinha, professor, professor, e eu não queria ser professor, de forma alguma, não tinha, eu achava que não tinha talento para isso. E foi muito interessante, porque acabou que nós moramos na mesma cidade, eu entrei em contato com ele, né, depois de tanto ouvir a voz da intuição buzinando na minha hora... Você mora em Mogi das Cruzes? Eu moro em Suzano. Suzano, tá. E eu entrei em contato com ele, rede social, tal, ficamos amigos, e ele perguntou como que era a minha vida, eu expliquei para ele, e esse foi o nosso primeiro contato. Aí ele perguntou para mim, por que que você quer ser professor? Eu falo, olha, na verdade eu não quero, eu estou escutando o que eu preciso ser, estou sentindo isso. E a partir daí, começou uma grande amizade. Certo. Nós, a gente está aí praticamente há dois anos, e foi esse o meu primeiro contato pessoal com ele, né, que me surpreendeu muito, uma pessoa muito acessível e que tem propósito naquilo que faz. Certo. O projeto Semeando Vida Entre as Estrelas, que está promovendo uma expansão maravilhosa no planeta Terra e fora também, né, levando vários cursos, levando luz e cura para a vida das pessoas. O Rodrigo Campos, além de amigo, é um cara que eu sou muito grato, né. Bom, agora vocês conheceram quem é esse rapaz maravilhoso, e agora nós vamos ao tema que ele passou hoje, que é como as energias influenciam nossas vidas e com elas moldam nossas crenças que se convertem em uma realidade. Vamos lá. Corretíssimo. O que acaba acontecendo? Muitas vezes nós não percebemos, porém, nós somos, recebemos inúmeras radiações, sabe, inúmeros tipos de energia, seja no ambiente de trabalho, em uma condução. Eu falo muito em frequência e vibração. Então, vamos supor que você esteja em um ambiente que tenha muita encrenca, muita briga, muita discórdia. A discórdia, ela é uma frequência. O que acaba acontecendo? Suponhamos que seja dentro da sua casa, que tem uma frequência de discórdia. Fica ali, ó, aquela frequência. Dentro dessa frequência surgiram eventos relativos à discórdia. E é onde ela começa a se alastrar para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa. E muitas vezes nós não percebemos essas energias porque são imperceptíveis aos olhos e às vezes aos nossos cinco sentidos, só que influenciam completamente o nosso campo energético. Sendo assim, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas, elas não têm algo ruim dentro dela, mas ao redor. E isso faz com que as pessoas não percebam onde elas estão vibrando. Muitas vezes elas vibram numa esfera de reclamação, numa esfera de lamentação e isso contribui para que a vida não prospere em todos os sentidos. Isso, tudo isso vem de dentro da pessoa ou a pessoa, por exemplo, no seu lar, ela faz o seu lar ser ruim? As duas coisas. Pelas cores também, pelo jeito que ela trata o cachorro, o gato, o vizinho. Exatamente, porque o que acaba acontecendo? O mundo externo, ele é reflexo do mundo interno. Só que muitas pessoas querem uma transformação sem fazer a parte que lhe cabe, que é a transformação interna. Só que antes de chegar na questão da transformação interna, um exemplo simples. Imagine um cenário de guerra. Que tipo de energia que circula num cenário de guerra? De desolamento, de morte, de tristeza, de rancor. Então, aquele local está vibrando nesse tipo de energia e muitas vezes a gente acaba absorvendo esse tipo de energia antes de chegar na parte interna. Entendi. E outra coisa. A pessoa, se ela está vibrando aquilo, ela vai receber aquilo, né? Porque é uma vibração, né? Hoje nós estamos muito na frequência. Quem entrou muito agora no mês de julho pra cá, entrou nanã aí, né? Com a frequência... Quem está na frequência fica, quem não está sai. Exatamente. Porque o que acaba acontecendo? De acordo com essas influências que eu mencionei de uma forma simples, a pessoa, às vezes, ela experimenta momentos de prosperidade ou de felicidade, porém ela não consegue se manter. E pra se manter nas frequências mais elevadas, exige o quê? Um trabalho muito amoroso, né? Pessoal. Pra que a pessoa, ela se transforme de dentro pra fora. Certo. Pra que ela pare de absorver e comece a transformar essa energia. Muitas pessoas querem uma transformação fora, só que ela acontece dentro. Quando nós mudamos o nosso mundo interior com as nossas atitudes, com os sentimentos que nós carregamos, fica tudo muito mais fácil. É semelhante a um avião. Quando, em uma situação de emergência, você primeiro coloca a máscara em você e não em outra pessoa. É verdade. Porque as pessoas hoje, elas gostam de julgar muito, né? Sim. E acaba não se olhando. Ela não vê que a pessoa pode ser um espelho dela mesmo, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito importante, né? Que eu trabalho muito isso. Essa questão do auto-olhar. Da auto-percepção. Porque, geralmente, pessoas feridas vão ferir outras pessoas. Lógico. E elas acabam julgando muito porque cresceram em um ambiente de julgamento, de crítica e, muitas vezes, absorveram também dos seus antepassados. Elas vêm repetindo padrões. Ou seja, às vezes, a pessoa, ela não é, geralmente, ela não é ruim. Aquilo que ela está repetindo, aquele padrão, não é dela. Vem dos pais, dos avós, de todos os antepassados. Nós não herdamos apenas informações biológicas. Nós herdamos a energia e os condicionamentos daqueles que vieram antes da gente. E a gente acaba repetindo padrões deles, que aconteceram com eles, para que eles sejam lembrados. E para que essa energia seja liberada e transformada. Tipo as pessoas, né? Estão chorando lá, mas elas não veem o que é, né? Exatamente. Elas acabam reagindo a um efeito. Elas não vão procurar saber onde está a causa. E pode ser inúmeras causas. Cada ação é onde vai separar o... O jão do trigo, como é que é? O grão do trigo, né? O joio do trigo. O joio do trigo. Esse ano é esse, né? Exatamente. E essa separação, para mim, ela acontece como? Com o auto-olhar, com a autorresponsabilidade. Se você não depender, as pessoas, elas transferem muita responsabilidade de mudança para o chefe, em alguns casos, para a mulher, para a esposa, para o esposo. Só que se dependesse só da gente, para que o nosso mundo fosse melhor, como seria? Por que que eu falo isso? Por exemplo, você brigou com alguém que você ama, se dependesse só de você para você ficar em paz. com aquela pessoa. É nesse sentido que eu trago essa proposta, esse trabalho, esse tema. Porque você deixa de ser um foco negativo e passa a ser um foco positivo. A gasolina, ela contribui para um incêndio. A água, não. Está acontecendo muitas coisas aí. Inclusive, gente, a gente está vendo muitas desgraças acontecendo. Como disse hoje no programa da Dona Vilma, os golfinhos que estão... Os golfinhos, os insetos que estão invadindo aí, que a Dona Vilma falou. Está aparecendo inseto que você nunca viu. Enorme os insetos. Você fala, pô, o que é isso? Estão sendo atacados? Tem muita gente aí com medo de inseto. Tem muita gente aí com medo de ET. Você vê muito... Olha, você começa a ver a televisão. Tem muita coisa acontecendo que não era para acontecer. Exatamente. Não é verdade? Então, esse projeto seu é para estar ajudando esse pessoal também, né? Com certeza. Porque se trata de uma... Eu falo eu, curador de mim, mas a intenção é uma expansão coletiva. Que muitas pessoas já vêm fazendo isso. Já vêm promovendo, contribuindo. Porque não basta apenas saber o que precisa fazer. Basta fazer o que precisa ser feito e ter consciência para isso. Certo. A questão hoje é que muitos valores estão sendo perdidos em detrimento de coisa que não fazem diferença. Você, com toda a sua experiência... Olha uma coisa simples. É muito foco naquilo que tem a importância, mas que não é vital. Você já... Olha que engraçado. Você já viu caminhão de mudança atrás de enterro? Não. Caixão com gaveta? Eu também nunca vi. Por que eu falo isso? Porque a gente não leva isso. Até o corpo da gente, lindamente, é emprestado para a gente. Só que a gente é o que a gente vai deixar aqui. E principalmente a transformação que nós estamos aqui. Muitas dessas tragédias hoje servem para quê? Acabam tendo o papel de unir as pessoas para que elas percebam o que elas realmente estão fazendo aqui. O nosso propósito, acima de tudo, é evoluirmos cada um com a sua jornada espiritual, contribuir para que essa jornada se expanda para um coletivo, para que realmente a gente viva o nosso esplendor. Vou falar uma coisa para vocês. A dona Vilma chegou em mim e falou assim, Dorinho, você não vai armazenar as coisas? Não está com medo de eu morrer amanhã? Falei, olha, dona Vilma, eu vou fazer uma coisa muito boa hoje à noite. Ela falou o quê? Eu vou beijar muito minha mulher, que amanhã eu não estou nem aí. Eu quero viver hoje. Exato. Não quero nem saber. Vou beijar muito, quero ser feliz. Eu não estou nem aí. Porque, gente, o que eu vou emanar hoje? Que frequência que eu vou passar para vocês? De amor. De amor, mesmo aquele chefe chato, quando você chega de manhã, não olha para a sua cara. A mulher não quer olhar para a sua cara. Eu já levo café na cama, lógico, para tudo já estar calibrado, já. Quando vem uma pessoa aqui, eu nunca falta bala aqui. Inclusive, ele chegou aqui, ele já viu um potinho de bala. A pessoa chega, ela fala, bom dia, quer uma balinha? Pode faltar tudo, menos bala e água, gente. É, são gestos que a gente oferece com amor. É lógico. E isso é importante a gente ter em mente e ter na nossa essência. Porque, quando a gente se propõe a oferecer algo, a gente se abre para receber também. E se fosse hoje, agora, que a gente está aí com uns dois minutos para encerrar o programa, é essa parte, tá, gente? No outro bloco, não percam o Daniel Totti. Acertei? Acertei. Opa, está vendo, gente? Estou aprendendo. Tá? Qual mensagem você passaria para esse público amado, para esses telespectadores que estão assistindo agora? Acreditem no sonho de vocês. Acima de qualquer coisa. Não importa o quão difícil esteja. Existe uma força muito maior que, além de nos reger, a gente esquece de um detalhe. Nós somos parte dessa força. E, encerrando, você pode passar seu e-mail, o seu nome, quais as terapias que você faz hoje, por gentileza. Sim, o meu nome é Diogo Cesar, terapeuta no Arroba e o Curador de Mim. Sou mestre em mesa quântica estelar. Sou teta healer. E você me encontra como Arroba e o Curador de Mim. O meu site também é o curadordemim.com. E eu deixo um recado muito especial também, que é em nome do nosso querido Rodrigo de Aldebaran. Se você quiser conhecer o nosso trabalho de mesa quântica estelar, frequência de cura arco-íris, das quais eu trabalho também, todo o nosso projeto Semeando Vida entre as Estrelas, eu peço para que você entre em contato com o Rodrigo de Aldebaran também, acesse o site dele. Você pode mandar o e-mail também através do missão.estelar.gmail.com. E pelo próprio telefone dele, que você entre em contato com ele, que é o código de área 11 973314791, onde você vai ter uma abordagem muito maior do nosso trabalho, que é realizado através do projeto Semeando Vida entre as Estrelas. Pessoal, quem não decorou tudo isso que ele falou, é só entrar em contato aí com a nossa equipe da TV Galáctica, mandar no e-mail se quiser, a gente, lógico, vai dar o telefone desse mestre, desse maravilhosa pessoa que esteve aqui, passando essa palavra de luz para você, passando essa paz, que hoje vocês vão ter uma quarta-feira muito mais iluminada do que as outras, pois ele deixou esse recadinho maravilhoso para vocês. Foi muito bom receber você aqui. Eu agradeço. Seja sempre bem-vindo. Pessoal, não sai daí, tá? Está entrando já o Daniel, já um minutinho só. Tá bom, pessoal? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha eu de novo aí, pessoal. Olha eu com essa fera aqui do lado. Seja bem-vindo, Daniel Totti. Daniel Totti. Totti, tá vendo? Acertei, pessoal. É outro rapaz que veio aqui, gente, espalhar a luz para vocês, espalhar o amor. Eu acho que esse cara tem cara de benzedor, gente. Esse cara benze também. Tem cara que recebe preto velho também. Sim, preto velho sim, com certeza. Isso faz parte. Não tem como a gente abandonar o preto velho. Isso aí, a gente sente na hora, pessoal, que o rapaz, não pensa, gente, que a plateia foi embora. Olha lá, pessoal, está todo mundo aí, firme. Firme, vamos lá. Se apresenta aí para o pessoal, fala da sua vida. O microfone é todo seu. Fica à vontade. Bacana, Dorinho. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Parece até meio clichê, que eu acredito que muita gente faça isso, mas faz parte a gente agradecer a todos aqueles que colaboram com o nosso trabalho. Minha trajetória, tanto na espiritualidade quanto nas terapias holísticas, tiveram suas dificuldades. As dificuldades foram marcadas por muita... foi marcada por uma série de percalços, uma série de felicidades, entre outras coisas. Eu venho de uma família de cinco médiums. Meu pai hoje já falecido, mas foi sacerdote de Umbanda. Minha mãe é espírita, ajudou a gente aí nesse processo de desenvolvimento. É uma guerreira que esteve com a gente o tempo todo nesse desenvolvimento. Principalmente, muito importante no meu trabalho. Chegou até a me chamar de louco, muitas vezes, com tantas coisas que aconteciam na minha vida. E meus irmãos são médios, mas não seguiram o caminho. O único que seguiu o caminho da espiritualidade após o meu pai foi eu mesmo e minha mãe, que está até hoje no kardecismo. Que foi a ação, a minha base, o meu alicerce. Hoje, sou o pai de dois filhos lindos, são gêmeos, deram o maior trabalho na minha vida. Mas que graças a Deus está tudo aí, tudo caminhando e que hoje também fazem parte dessas minhas realizações, do amor que eu tenho por tudo que eu faço, sem contar os dois enteados que fizeram parte do meu relacionamento enquanto estive casado por um período. Bom, o que falar da minha trajetória? Eu tive muitos desequilíbrios emocionais e familiares ao longo da minha vida. Dei muita dificuldade, dei muito trabalho para a minha mãe e para os meus pais, de uma forma geral. Houve um momento da minha vida em que eu quis ser artista, então me formei coreógrafo, tentei tocar samba, essas coisas todas e não deu muito certo. Fluí durante 10 anos como professor de dança e eu queria ser famoso. E passei por diversas desarmonias, diversos problemas, muita coisa, muita noite, muita coisa. E até que chegou um momento da minha vida e eu dei aquele start, aquele despertar, que eu falei o que eu estou fazendo na minha vida. Eu estava com 25 anos de idade, foi no meu aniversário de 25 anos. Gente, veja os detalhes de cada um. Um 33 e o outro 25 anos. 2 de 5 é 7, 7 é espiritualidade. Nós estamos no ano qual? 7 e 9. Olha o rapaz, já 7 de novo, falando de novo aqui. É, número que dá bastante trabalho, representa os caminhos que nós trilhamos na nossa forma planetária. E sempre são de provas e expiações, né? Então a gente vem com grandes desafios dentro desses números e eu encontrei o meu logo de cara. E naquele momento eu descobri que eu estava em um princípio de depressão, né? Tudo ruiu naquela época também. Eu terminei um relacionamento, que foi o que me impulsionou na época a estar a procurar um médico. E descobri que estava com um princípio de depressão. E naquele momento eu comecei a ressignificar minha vida. E eu estava lendo um livro chamado A Cabana, que é maravilhoso, quem não leu, leia. Só entrando num detalhe, como você descobriu a depressão? Porque, veja bem, às vezes a pessoa está com um sintoma e ela não sabe que ela está. E ela tem vergonha de estar procurando um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Veja bem, psiquiatra, gente, muitas vezes tem muitos profissionais aí que não vai te dar um remédio. Ele vai te escutar. E não é vergonha você chegar num amigo e ter vergonha de falar um pouco, não é isso? Exatamente. A depressão é, de certa forma, muito sorrateira. Você acredita que está vivendo uma vida normal, principalmente num princípio de depressão diagnosticada. Você acha que sua vida está bem, você acha que sua vida está normal. E todo mundo à sua volta reclama de alguma forma o seu comportamento, sua conduta, começa a mostrar sinais. Os sinais começam a aparecer, as sinaléticas começam a aparecer à sua volta, a própria espiritualidade movimentando toda a sua volta para que você desperte, olha, alguma coisa não está legal. E eu comecei a ter diversos problemas de relacionamento, diversos problemas familiares, diversos problemas profissionais, emprego, saia de emprego, entrava em outro. E para mim minha vida estava normal, né? Sempre muito duro, né? Como sempre foi aquela coisa de querer ser forte a todo custo. Até que vivi um relacionamento onde fui bastante apaixonado naquela época e o término do relacionamento me deu o gatilho e ela falou, falou, ó, procura um psicólogo porque você não está legal. E aí eu fui. E aí eu fui diagnosticado com princípio de depressão, estava com vários acessos depressivos. Naquele momento eu estava vivenciando alguns sintomas, principalmente espirituais e mediúnicos. A minha depressão, ela desencadeou muitos desequilíbrios mediúnicos, com ilusões, processos até de uma certa esquizofrenia leve e tal. E quando eu comecei a distorcer o que era real e o que não era, né? Fumava demais, na época eu fumava, eu estava fumando dois maços na época de Marlboro, vermelho, por dia. Coisa que era, eu fumava filtro branco e não dá um, levar uns três, quatro dias na época. Entendi. E foi assim, então eu comecei a perceber que as relações à minha volta principalmente estavam ruindo, mas a minha relação comigo mesmo não estava legal. Entendi. E senti-me de tristeza, eu estava cada vez mais isolado, no momento que eu estava lendo o livro era um momento de isolamento em que eu não queria ficar sozinho, peguei o livro para ler. Lógico. E foi aí que eu realmente acordei. Foi a primeira vez que eu tive um sinal de um inseto. Uma mariposa, ela não tem um comportamento daquela forma, se você bater a mão na mariposa ela voa para qualquer lugar. Uhum. E ela, do chão ela posava na minha perna, eu bati a mão umas três vezes, quando eu fui bater a quarta eu ouvi uma voz que disse o seguinte, preste atenção, esse comportamento não é normal. E eu olhei para ela, quando eu me concentrei nela, um clarão surgiu na minha frente, e um ser começou a aparecer naquela frente. Foi a primeira vez que eu tive um contato com um mestre, que é muito trabalhado dentro da Fraternidade Branca, nas questões ufológicas, dependendo da abordagem, o que muda é só o nome dele. Eu posso até fazer isso dentro da igreja. E eu vi Jesus Cristo na sua forma, dentro do meio daquela luz toda, e foi se modelando a forma, como Sananda, e foi a primeira vez que eu vi Sananda na minha frente. E ali eu ouvi que eu tinha concluído uma etapa, e que dali para frente seria tudo diferente. Que eu havia esgotado uma certa quantidade de energias negativas naquele momento, e que aquilo marcava uma nova trajetória na minha vida. O fim de uma trajetória de dor, de sentimentos negativos, de culpa, de medo, que não eram presentes nem nesta vida, que eu estava apenas desencadendo nessa vida, mas a sua raiz estava em outras encarnações, e ressonavam nessa vida de alguma forma. E da mesma forma que ele apareceu, ele foi no meio daquela luz, nunca mais eu tive o mesmo contato, foi uma única vez. E realmente, minha vida dali para frente mudou. Dois anos depois eu me casei, formei uma família maravilhosa, que o sentimento se encerrou, o casamento acabou chegando ao seu fim, muitos problemas familiares também, e a minha vida foi marcada por muitos problemas familiares dentro desse desenvolvimento emocionais ligados à família. E que eu fui me curando à medida do meu desenvolvimento, como terapeuta, dentro da ufologia esotérica, como médium, dentro da doutrina de umbanda, tudo isso faz parte da minha vida hoje. E minha primeira técnica que eu me desenvolvi foi o reiki, e foi algo assim, mágico, literalmente. Peraí, e como você, desde jovem, porque você, a evidência sua sempre teve, sempre escutou, como você lidava com tudo isso? Porque o Kardec tem uma doutrina, umbanda tem outra, o candomblé tem outra, a que banda tem outra, e você é um cara estudioso. Sim. Que pegou um pouco de tudo. Também é relato, mas sou. É, porque você escuta também, que eu sinto daqui, atrás de você tem um ser azul agora, né? Carrega muito o Saint-Germain, Também sinto bastante, né? É, tá batendo tudo em cima. Entendeu? E você, queria que você falasse um pouco, desde jovem até agora, porque tem pessoas passando por isso. Porque a pessoa, que nem eu, entrava no elevador, eu falo para as pessoas que eu via o elevador, o elevador não, o metrô, e via o metrô cheio. E, às vezes, a pessoa falava, você não vai sentar? Eu falava, mas tá cheio, não era. É que eu não tinha o preparo de ver o encarnado e o desencarnado. Separar uma coisa da outra, né? Não tinha, não tinha. Por exemplo, quando eu casei com a Karen, eu via extraterrestre, via nave, eu sempre vi nave, gente. Sempre via extraterrestre. Para mim, tudo era espírito, era uma nuvem, era uma mancha no céu, para mim, nada daqui. Aí, eu descobri o que era, mas eu vou deixar o nosso mestre Daniel estar falando como foi a experiência dele. Bacana. Essa trajetória, né, até mesmo é tema da minha entrevista hoje, a gente vai ir e vir dentro desse tema, ligado à ufologia de uma forma geral. Te juro que eu nem mexi nele ainda. É, isso mesmo. E porque, assim, existe um tipo de desenvolvimento. Cada um nasce com uma missão, né? Cada um nasce com um dom. E dentro desse dom, as terapias holísticas, elas são inseridas na vida da pessoa como forma de amparo para ela mesma, né? Até dentro do processo do próprio termo que o Diogo adotou na vida dele, como eu, curador de mim. Porque a gente começa num processo de autocura, né? Como o próprio termo, temos um termo muito usado pelo Rodrigo de Aldebaran, por exemplo. Toda cura é uma autocura e é exatamente o que é. Nós, primeiro, nos curamos, né? Através dessas terapias. Fala aí, como é que você falou? Toda cura é uma autocura. Ninguém cura ninguém. Não, toda cura, toda cura... É uma autocura. Porque o processo da cura é... Por mais que a gente ensine alguém o caminho das pedras... Já descobri o nome do programa dos dois que vai ser, gente. Você conversa com o Rodrigo isso aí, porque vai rolar um royalty aí. Sentiu um negócio bonito aqui. Bacana. Então, assim, como que funciona o processo de cura, né? A gente não cura ninguém. A gente simplesmente usa ferramentas que nós... A gente vem, ao longo do tempo, utilizando com a gente mesmo. Dentro das nossas próprias dores, dos nossos próprios desafios. Então, nós estamos aqui, justamente, né? Praticando aquilo que Jesus Cristo deixou, que fora da caridade não há salvação. E a caridade é doar do seu necessário. Não é pegar o seu prato de comida e dar todo pro outro comer. Dividir, comer o pão ali, comer todos juntos e tudo mais. Então, esse processo de auto-cura é assim. Aquilo que eu descobri em mim, eu partilho com o outro pra que ele possa fazer a sua própria descoberta e trilhar a sua jornada. Por quê? Pra que ele tenha mérito, né? E não venha a gerar o mesmo problema novamente. Por isso que toda cura é uma auto-cura. Então, mas a pergunta foi o seguinte. Mande. Como você... Foi a primeira vez que você começou a ter evidência, começou a escutar... Porque as pessoas... Tem muitos aí que são paranormais e ele não sabe que é. É que nem eu não sabia. Eu, pra mim, eu vivia... Eu era dono de loja de celular. Trabalhei no Kardec 10 anos. Trabalhei com médico espiritual. Trabalhei passos, negócios. Mas, gente, eu nunca imaginava que, pra mim, era normal. Bacana. Se eu fugir do tema, você me puxa a orelha de novo. Não, mas o tema... Nós vamos voltar no tema daqui a pouco. Tá aqui. Então, como é que tudo começou, né? Assim, como eu falei, minha família... Eu venho de uma família de cinco médiums. E quem manifestou a mediunidade logo cedo era o meu irmão do meio, né? O Felipe. Via desde pequenininho. Então, comigo não acontecia nada. Nada. Simplesmente não acontecia nada. Até que, aos 18 anos de idade, eu namorava uma moça, oito anos mais velha do que eu, e que tinha alguma, né? Tinha a sua mediunidade, tinha o seu dom. E, em algum determinado momento, numa noite que a gente saiu pra se divertir, eu, ela, a prima dela e um amigo, ela incorporou dentro de uma casa noturna, né? Um espírito, né? De um desencarnado que foi muito querido na vida dela. Foi um namorado dela, inclusive. E ali foi a minha primeira experiência. Passei por um alvoroço danado na Marginal Pinheiros e a Marginal Tietê, até chegar na minha casa, na Zona Lésia de São Paulo, que morava em São Miguel Paulista na época. E eu, com 18 anos de idade, vendo tudo aquilo, a única coisa que eu sabia fazer era rezar e umas orações que meu pai me ensinou de como conversar com espíritos quando se manifestassem dessa forma. Eu fui bater naquele papo, ele falou você não sabe quem eu sou, eu vou matar ela. E eu, com aquela falta de maturidade toda, tendo que lidar com isso. Cheguei na porta da minha casa, entreguei a chave do carro dela, que eu tive que dirigir, não tinha jeito, e entrei em casa aos prantos. Meus pais desceram, minha mãe veio com um livro espírita, e meus pais desceram, me ouviram, e eu chorando, gritando, olha, aconteceu isso, ele queria jogar ela do carro, ele falou que ia matar ela. E meu pai virou pra mim e falou assim, olha, eu não podia falar pra você que você também era médium. Eu olhei pra cara dele e falei, como assim? Ele falou assim, não é só o seu irmão que é médium, você também é médium. Só que eu não tinha como cuidar de dois ao mesmo tempo, e ainda tocar toda essa espiritualidade, a gente não tinha. e você também é médium. E ele falou desse jeito, daqui pra frente vai ficar tudo muito pior. Foi assim que ele colocou, ele falou, daqui pra frente vai ficar tudo mais difícil. E eu fiquei com aquilo na cabeça, cresci com aquilo, e foi assim que eu descobri que eu era médium. E aí, eu tinha 18 anos, e passei por várias questões, desse desenvolvimento espiritual, desequilíbrios sexuais, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios familiares, e a trajetória nesse desenvolvimento espiritual, na minha vida, ela vem marcada por diversos desequilíbrios, né? E aí foi onde, num determinado momento da minha vida, já tinha passado por o cardecismo, o espiritismo, passado por várias umbandas, vários terreiros de candomblé, minha cabeça já estava mexida de todo jeito, e cheguei até o Rodrigo. E nesse momento, eu comecei um desenvolvimento dentro do projeto, e no desenvolvimento do projeto, eu fui convidado pelo comando Ashtar a iniciar um desenvolvimento, né? E ali foi onde eu recebi um chamado efetivo, né? E descobri que eu era um contatado. E comecei um aprofundamento no que era ser um contatado. Então, assim, muitas pessoas no desenvolvimento mediúnico têm as suas particularidades ali, nos seus desequilíbrios, nas suas desarmonias, nas suas dificuldades. O contatado, ele tem outras coisas. O que caracteriza, basicamente, um contatado é o desequilíbrio. Contatado sem desequilíbrio não é contatado. Assim como sem missão, sem uma missão social, não é um contatado. É o que caracteriza, de fato, o contato, mesmo que num primeiro grau, num segundo grau, terceiro grau, que é o que eu estou agora, e transitando para o quarto, que eu vou chegar nesse ponto mais para frente. E, então, nesses desequilíbrios, eu comecei a entender o que aconteceu comigo. Existe um termo usado muito na ufologia, que é estupro energético. Quando você é retirado do corpo, pelos comandos, então, aqui eu estou falando trabalho dentro da luz, então, pelos comandos. Certo, porque tem os sucungos, que eles também fazem a coisa, mas eles atacam você. É, tem o ataque trevoso, tem a abdução traumática, que é uma outra coisa. O estupro energético é um termo muito utilizado na ufologia para caracterizar o momento onde o indivíduo é retirado do corpo. No plano astral, numa das naves dos comandos, é inserida uma carga de energia, uma carga de consciência elevada, e, ao retornar para o corpo, esta carga energética que é recebida entra em choque com a realidade física, gerando, assim, uma série de desequilíbrios que podem desencadear para diversas áreas da vida, familiar, emocional, sexual, vícios, enfim. Então, é natural que leve, inclusive, muito tempo para esse contatado amadurecer e iniciar a sua missão. Então, eu estou com 35 anos de idade, eu estou começando a entender agora o que é a minha missão que eu estou transitando para o quarto grato. É, porque isso não aparece em raio-x, isso não aparece em nada, gente. E ninguém fala assim para você, ó, pai, está na certidão de nascer o seu filho ali, é um contatado, está aqui no pezinho. Não tem isso. Não vem no CPF, não vem nada. Gente, é bom que um rapaz assim que sai do corpo, vai para o corpo, vai para lá, vai para cá, porque ele está aqui, mas a gente não sabe se ele está aqui, né? Não, estou. Estou tentando colocar ele aqui porque o cara é muito rápido, assim, né? Mas, voltando ao seu tema aqui, que você está nesse tema aí, a trajetória, enquanto um contatado, por exemplo, a pessoa hoje está iniciando, por exemplo, hoje existe a incorporação, que muitos falam em incorporação, existe a irradiação e existe o contatado, que normalmente, por exemplo, eu, a maioria das coisas que eu apronto por aí, eu recebo de madrugada. Às vezes até eu falo porão. A madrugada é ótimo. Eu falo porão e poró, deixa eu dormir, pô, deixa eu dormir, eles ficam lá, não, fala isso para a Karen, fala aquilo lá. E eu falo, quero dormir. E às vezes, você está dormindo e você olha para o seu corpo e você fala, ué, o que esse corpo está dormindo? Eu estou de pé. É, está estranho. Então, fala mais ou menos algumas coisas que acontecem com você que você acha meio normal, mas para os outros é estranho. E eles acham que eles são loucos. Sim. Por exemplo, a minha mãe quis me internar várias vezes. Ela brincava, falava, vou te internar. E de repente, ela começou a falar sério a um determinado ponto da minha vida. Porque as coisas que eu relatava, ver, ouvir, fugiam um pouco daquilo que ela se desenvolvia. Então, assim, ela meio que também ficou de mãos atadas para me ajudar no meu desenvolvimento. Meu pai também não teve tanto, porque não tinha esse fundamento ufológico, essas questões, porque é uma realidade, a realidade ufológica, ela está aí, ela existe, e hoje ela é comum para todo mundo, muitas pessoas estão se abrindo para isso, mas ela é comum. É possível hoje vivenciar a experiência com ovnis em São Paulo, que é super denso, que é super difícil pela sua densidade, mas é um processo que, assim, muitos vão apontar você como louco, lá vem o Daniel de novo, lá vem ele de novo, está viajando, bebeu demais. as pessoas vão, literalmente, colocar você em uma certa exposição ao ridículo, vão marginalizar você, de alguma forma, porque é diferente. E o pior é que eles não prestam atenção que a gente acaba parando de beber, a gente acaba parando de um monte de coisa que você fala. Vai mudando, né? E aí a pessoa te estranha, e ela quer que você seja a mesma pessoa, mas não é. Chega uma época na sua vida que a sua frequência vai subindo, e algumas pessoas não querem subir junto com você. Elas simplesmente, aquelas que atiraram pedra em você, ela vê que você não estava errado, só que ela não tem coragem de chegar e admitir o erro dela. Tem muitas pessoas assim. É isso mesmo. E os sintomas, assim, são os mais variados, e vai variar de pessoa para pessoa, né? Na minha experiência, eu tenho a mediunidade solambúlica, né? Minha mãe, várias vezes, me perguntando pela casa, meus irmãos, eu andava, acordava, eu estava no outro lugar. É uma característica de quando o bebê é aquele comportamento do bebê de a troca de posição, né? Então, desde novinho, já dá para você começar a absorver sinais que vão te ajudar a amparar esse contatado. Mas, qual é a realidade que a gente tinha? Ou era cardecista, né? Espírita, ou era da Umbanda, Candomblé, ou era do cristianismo, né? Só que eu vou te falar uma coisa, eu venho de um cardecismo, aonde o presidente da casa foi lá que eu aprendi a falar com telepatia. Ele falava assim, não quero ninguém abrir a boca, você vai olhar com os olhos e vai falar na telepatia, você vai aprender. Complicado. Chama a pessoa e ele ensinava isso. Aí ele falou assim, olha, vocês têm que aprender que vocês estão aqui agora, mas tem outros planetas, tem outras civilizações. A vinte, tem um probleminha técnico, mas isso faz parte, isso aí é para a gente não falar, porque esse rapaz está falando tudo. E outra coisa, gente, ele estava contando que queimou o carregador dele turbo, agora ele vem aqui querendo queimar meu computador. Como é que é isso, gente? Não estou entendendo essas coisas. Me explica o que é isso aí. Vou contar uma historinha básica. Quando eu me divorciei, eu voltei a morar na casa dos meus pais, da minha mãe, eu entrei na casa dela, coloquei minhas coisas dentro e parei para respirar. Quando eu comecei a me familiarizar com a coisa, queimei meu notebook, o roteador da net, o modem da net, da TV, desregulei, desconfigurei todas as TVs da casa, isso levou um período de umas duas semanas até tudo se estabilizar. Alguns sinais voltaram já nos primeiros dias, mas teve que trocar aparelho, eu tive que comprar outro notebook, eu tive que comprar outro celular. Ah, meu celular também queimou, eu troquei dois celulares no ano passado. E tudo isso se refere a um processo de transição que eu estou passando, de um nível ao outro no meu desenvolvimento enquanto contatado. Quer que fala dos níveis? Você acha legal falar dessas coisas? Eu posso? Eu posso? Vamos chegar no livro. Eu só estava falando, pessoal, que agora eu lembrei onde parou lá. Eu estava contando que na casa cardecista que eu trabalhava, lá já passava para a gente que a gente tinha que falar por telepatia. Foi a hora que travou aí. Lá ele falava, você está olhando para a pessoa, então você tem que olhar e não fala com a boca, olha nos olhos. E eu comecei a aprender aquilo. E ele mesmo falava assim, olha, vocês têm que aprender o seguinte, aqui vai chegar a nave onde elas deixam, algumas pessoas, alguns desencarnados, eles deixam aqui para ser socorrido, alguns são levados por eles também, que é a nave Santa Esmeralda também, né? Que hoje a gente entende um pouquinho mais. e automaticamente, gente, eu também aprendi essa técnica da telepatia na dança cigana, que você fala com os olhos com a pessoa. Então, vira para cá, vira para lá. Porque aí tem uns outros detalhezinhos que o cigano te dá, mas tudo bem. Tudo bem, mas a gente aproveita a parte da... Ajuda bastante. O cigano potencializa umas mil vezes. É, o cigano falando do outro. É, não tem jeito. Ciganos de alma, cara, e espírito, estão aqui os dois juntos. Eu sou apaixonado. Isso aí não tem o que falar. Bom, o ponto que eu ia colocar naquele momento que caiu, ligado à questão da telepatia, dessas questões, ufologia e tal, que nem o seu mentor, seu tutor nesse período, nesse treino da telepatia, mencionou, né? Questões de outros planetas, de outros seres e tal, total. Mas... Há 20 anos atrás. 20 anos. Aí vamos mais um pouquinho lá para trás. Na década de 40, Chico Xavier, no Pinga Fogo, ele já falava dos extraterrestres, que isso seria uma realidade alguns anos à frente e que nós teríamos que nos adaptar a uma nova modalidade, uma nova realidade de percepção espiritual e de manifestação da espiritualidade em nossas vidas. onde os potenciais mediúnicos também seriam alterados, novas potências seriam manifestadas e isso seria parte da nossa rotina. E muita gente está resistente, não, porque... Vamos dizer assim, a gente ou escuta termos a minha umbandinha, o meu kardecismo, o meu espaço holístico, é assim, é assim, mas tudo bem. É um processo. Todo mundo está passando e vai se transformar, isso vai se tornar realidade para todo mundo. Eu nunca tinha visto o OVNI, conheci o Rodrigo, ficou tudo muito louco. É, eu passei, a primeira vez que eu vi, vi três. Gente, você está vendo a menina da risada ali, porque ela também é aluna do Rodrigo, viu? O Rodrigo, ele vem com essa coisa de transformar vidas, né? Que nem o mesmo colégio, mas ele transforma tudo, ele acaba trazendo transformação de todo jeito. E, basicamente, já que estou falando dele, essa questão da ufologia foi ele, né? Que trouxe a mensagem do comando o Asta. Ele, basicamente, esteve por todo esse período, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, até agora que eu estou transitando para o quarto grau e vou receber minha missão logo mais, me amparando, me dando suporte, orientação e direcionamento, porque este foi o papel dele todo contatado, tem alguém que ele vai pegar na mãozinha e vai também encaminhá-lo para esse trabalho, né? Então, são formas de diferença e desenvolvimento espiritual. Então, o médium que está dentro de uma doutrina de umbanda e aquela é a missão dele, ele vai seguir aquele trabalho. O médium que está dentro do espiritismo, vai seguir aquele trabalho é universalismo, é espiritualismo, ele vai seguir com aquele trabalho xamanismo, cada um na sua linhagem, não importa. Só que o contatado também tem as suas particularidades, ele vai seguir aquilo. Então, que nem as terapias holísticas, elas vêm mais para cuidar da gente do que qualquer outra coisa. Eu estou rindo, não é de você, não. Eu estou imaginando eu, gente. que eu não sigo nada. Exatamente. Tem quem não siga nada, ainda que está se desenvolvendo. A pessoa senta na minha frente e eu falo, peraí, você vai precisar de um tetra-reino. Peraí, não. Vou atender você com a mesa mecava divina, com a mesa dos acturianos, com a mesa cósmica cigana. Vou fazer um reiki xamânico. Não, vou fazer um reiki da mãe com a nin. Gente, eu acredito em tudo e trabalho com tudo. Bacana. Então, basicamente, essa trajetória é... Ninguém é louco, estar louco de fato. É óbvio que isso sem cuidar, isso sem desenvolver corretamente, sem ter alguém que te oriente, te ampare, de alguma forma, vai trazer algum tipo de patologia ao longo do tempo. Ou pode se instalar muito cedo, de repente vem com isso como karma. Enfim, cada caso é um caso, que é algo muito peculiar ao Espiritismo, essa frase, né? Cada caso é um caso. Como eu te falei, tive meu procedimento, meu período dentro do Espiritismo, onde fiz parte do Paz e Amor aqui no Tatuapé, e foi uma casa muito importante, que me abriu as portas para o estudo, que é uma coisa que eu gosto, estudo e pesquisa, e isso incentivo até para os meus alunos, para os meus clientes, de uma forma geral, e terapia holística, principalmente. E sem estudo não adianta. O próprio desenvolvimento da mediunidade, desenvolver a mediunidade a estudar. É verdade. Esse relaxa e deixa vim já foi, passou, já batido, entendeu? Isso foi funcional numa época em que precisava de provas, né? A espiritualidade precisava provar, hoje ela não precisa mais. Então, o relaxa e deixa vim já está batido. Agora, ou o médium estuda e se aprofunda para ter entendimento do que acontece com ele, ou ele vai estar fadado a algum tipo de desequilíbrio, né? Gente, esse estudo que ele está falando é para todo mundo. Exatamente. Todos nós somos médios. cada um de você tem um grauzinho aí de mediunidade. Veja bem, gente. Eu falo, a credividência, a intuição, ser sensitivo é maravilhoso, mas aquela pessoa que sente com o coração, às vezes você passa naquela pessoa que tem deficiência de enxergar e ela te sente só de você chegar porque ela tem o sentimento, a mãe, o sentimento que tem pelo filho, aquilo chega a emocionar a gente. Como você disse, o amor que você tem pelo seu casamento agora, pelos seus filhos, as mudanças que você teve. Hoje eu não estou mais casado, mas amei o meu casamento e a minha família durante muito tempo, inclusive a mãe deles, mas hoje seguimos caminhos diferentes. Porém, assim, zelo e cuido e vou cuidar a vida inteira de todos eles. Mas eu falo uma coisa, gente, o casamento que ele teve bonito não é nem bem esse ponto que eu quero dizer. o casamento bonito dele é com ele mesmo. Você olha esse rapaz, você olha uma casa onde foi feito o alicerce dele e não foi feito com pau a pique, gente. É um alicercezinho bacana aqui agora. Esse rapaz tem aqui cimento, ele tem ferros, ele tem fé e ele acredita no que ele faz. Por isso que faz dele uma nova pessoa. E esse casamento que ele fez com ele mesmo e que muitos de vocês aí na hora de ficar criticando os outros falando alguma coisa, falando, pô, mas por que que não se cuida? Por que que não troca logo essa computadora? Por que que não troca logo essa internet para não cair? Para não cair mais. Mas, às vezes, não é nossa culpa. E, às vezes, não devemos criticar os outros, devemos ver por que que está acontecendo. Eu estou usando de exemplo isso, mas não para nada não, pessoal. Realmente, aconteceu aqui que é o seguinte, até o celular parou na hora que ele começou a falar aqui sobre os extraterrestres, sobre tudo na vida dele e começou a travar. Mas, ótimo! E como foi sua primeira abdução? Então, dentro desse processo de desenvolvimento, você começa a compreender o que é uma abdução dentro de uma linha ligada aos comandos estelares de uma forma geral. Durante um bom tempo, para mim, era tudo muito confuso, para mim, eram conflitos da minha rotina familiar, do meu próprio desequilíbrio emocional, mediúnico, seja lá o que for, das distorções no meu amadurecimento, durante o processo de amadurecimento da minha vida. só que, com esse desenvolvimento, você vai expandindo a sua consciência, você começa a ter um estado de percepção alterado, que é um termo que eu gosto muito de usar, que eu ouvi o Diogo falando isso, eu trouxe isso para o meu vocabulário, né? Você começa a ter um estado de percepção alterado sobre si mesmo, que é o que você falou, você fez um casamento com si mesmo. E aí, eu fiz uma viagem para o meu passado. Primeiro que eu descobri que a tristeza não estava aqui, não estava nessa vida, não estava nem no umbral. estava em um outro lugar um pouquinho mais densa. Depois, eu descobri que todos os pontos principais de dor na minha vida foram processos de abduções e onde foram inseridas uma determinada carga energética em que eu não soube lidar quando retornei para o meu corpo. Todas essas abduções são para preparar o contatado ao longo da sua vida, para que ele venha cumprir a sua missão e cumprindo assim o seu karma, cumprindo assim o seu trabalho, atingindo as expectativas tanto dos comandos quanto da sociedade, do planeta e tudo mais. E eu tenho alguns pontos. Ao todo, hoje, são mais de 250 abduções, porém, existem pontos específicos. Uma delas foi em torno dos 10, 11 anos de idade, que desencadeou um desequilíbrio familiar muito forte entre mim e meu pai. Depois dos 16 anos, onde eu tive um desequilíbrio sexual forte, minha sexualidade tomou uma força muito grande na minha vida e eu acabei meio que me perdendo nisso durante até os meus 23 anos. Certo. Ambientes sensuais, sexuais, entre outras coisas, com esse tipo de energia, com esse tipo de vibração, muita noite. Então, eu vivia de dança, de tudo. Então, você imagina como era a minha vida. Uma vida vazia, tá? E que este desequilíbrio me levou para uma série de coisas, uma série de facilidades que eu não imaginava que eu ia ter. Até que, numa noite, como eu falei, com uns 25 anos de idade, eu estava numa casa noturna, meu aniversário, eu me afastei de todos os convidados e passei a observar. Falei, isso aqui não é mais para mim. Essa não é mais a vida que eu quero. E aí, foi onde eu entrei em depressão. Por quê? Eu desconstruí toda uma realidade e aquele medo do que estava por vir, que eu não sabia nem o que se tratava, se instalou. E aí, veio a depressão. Então, teve mais um ponto onde caracteriza um estupro energético, uma quantidade de inserção, uma quantidade grande de energia que eu absorvi naquele momento. o outro ponto foi durante a minha separação e a entrada na casa dos meus pais. Então, a característica desses processos de transformação, elas são marcadas por algumas sinaléticas, e uma delas é essa, de, detona todo o sistema eletroeletrônico ao seu redor, queima, desliga. E eu estou num processo de transição agora, não necessariamente de uma inserção de energia, de abdução. Hoje, eu lido muito mais fácil com isso. E aí, é que é legal, é onde eu queria chegar. Você amadurece com relação a esses estupros energéticos, vamos dizer assim, essas inserções de energia. E você passa a lidar com isso de forma madura. É difícil. Você sente isso percorrer seu corpo, você sente as suas emoções, seus pensamentos se alterarem, e de repente, você está ali e tudo volta normal. Eu até vou te falar uma coisa. Há três anos atrás, eu comecei a trabalhar num lugar onde eu comecei a mexer com as coisas com a mão. E aquilo que eu queria, eu conseguia. Aí foi que eu aprendi a não pensar mal de ninguém. Porque o pensamento é muito forte, e às vezes a pessoa passava mal, alguma coisa acontecia, e eu pensava no meu pensamento, pô, será que sou eu? Aí eu comecei a me cobrar, e nessa cobrança, eu comecei a aprender a me controlar. É mais ou menos o que você está falando. desenvolvimento, você aprendeu, você aprendeu, por que eu falei que desenvolver a mediunidade é estudar? Porque você aprende, com os seus erros, então você vai estudar os seus erros, você vai estudar os eventos que acontecem, aconteceram na sua vida, que estão acontecendo, você vai estudar eventos de terceiros, você vai formar uma opinião que vai dar esse equilíbrio, e vai para o próximo grau, ou para o próximo passo, para o próximo degrau, é a coisa só pior, como meu pai disse lá atrás. Gente, eu vou falar uma coisa, um programa é pouco para falar com esses dois, viu gente? É muito pouco, porque olha, tem muito assunto aqui, e Rodrigo, vê aí, os dois aí, depois a gente tem que ver um programa aí para retornar esses dois, que são bons demais, são uns terapeutas maravilhosos, o programa está chegando ao fim, eu queria que você mandasse uma mensagem assim para esse povo brasileiro, amados ouvintes, vamos lá aqui. Bom, durante o meu desenvolvimento com o Ciganos, que a minha missão está dentro disso, com comandos estelares da linha do oriente, no desenvolvimento do método Maolo, que é um método canalizado por mim, o Baralho Cigano, ele me trouxe uma frase, perguntando, primeiro ele começou assim, eu estava com uma cliente que ia se suicidar assim que ele desligasse o telefone, e ele disse para mim o seguinte, o que você tem que falar para ela, e foi me direcionando e tal, e ele falou, o que é o amor? Aí eu, de bate pronto, já estava ali nas terapias e tal, começando meu trabalho, amor é Deus, ele falou, e Deus está onde? Aí eu, muito rápido também, Deus está dentro de mim, está dentro de mim, está em tudo, mas está dentro de mim, se Deus é amor, ele está dentro de você, então você tem amor dentro de você, e ele está dentro de você, se ele está dentro de você, não está dentro de mais ninguém, ele pertence a quem? Eu falei, a mim, eu falei, aí ele falou, qual é o primeiro mandamento mosaico? Eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas, ele disse, se amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento que você deve obedecer, ele está dentro de você, e ele te pertence, então o primeiro mandamento, começa no amor próprio, porque você se amando, você se preenche com amor, em quanto criação retorna, o criador em adoração, e potencialize esse amor, que já habita dentro de você, como co-criador, a imagem e semelhança da fonte, e eu, naquela análise toda, muito rápida, falei, nossa, nunca tinha parado para pensar, ele falou, é, e veio Jesus Cristo, e mudou tudo, disse, não, esquece os dez mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, é teu próximo como a ti mesmo, o que é isso? Além de prestar o primeiro mandamento, prestar todos, você ama a Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo, manifestando a sua própria caridade, pois fora da caridade não há salvação, falei, como que funciona isso? Ele falou assim, você se amando, você se preenche com amor, você não vai ter mais nada para oferecer ao teu próximo, se não amor, e Deus que está dentro de você, porque você está preenchido com Ele, assim que você oferecer, o que vai te retornar pela lei de causa e efeito, mais amor, e você forma uma ressonância harmônica, com amor e com Deus na sua vida, e daí para frente nada mais te atrapalha, então, onde está a principal causa das doenças, dos problemas e das dificuldades? A ausência de Deus, a ausência de amor, e ela começa no amor próprio. Muito obrigado, você quer deixar seus contatos, falar as terapias que você trabalha? Bom, eu hoje, eu sou mestre em mesa quântica estelar, professor de mesa quântica estelar, guardiões da terra, mesa pets, que é para os animais e para o planeta, professor de frequência de cura arco-íris, sou canalizador do método Maolo, que é este método de baralho cigano, que traz, é um resgate, de uma técnica oracular ligada à cartomancia, que explica a cartomancia, o berço, a sua origem, trazida da era de Atlântida, que é uma consciência que não faz mais parte do inconsciente planetário, do consciente planetário de uma forma geral, adormeceu-se, se perdeu, se extinguindo, e tendo que retornar nesse momento, assim como outras coisas do meu trabalho ligado à Atlântida, então é uma técnica fantástica, que hoje eu estou aí desenvolvendo essa egrégora, expandindo essa egrégora, e... O meu chapéu está limpo, pessoal! Eu tenho... Cigano está na área! Esse trabalho traz uma base ufológica, com comandos estelares da linha do Oriente, onde o comando principal ali, que me dá a base, é o comando Mahadev, que é um comando de seres indianos, e o comando estelar do Oriente, e também, tem meu livro, que eu sou obrigado a canalizar algumas outras coisas, por causa desse trabalho... Você trouxe o seu livro aí? Não tenho meu livro comigo hoje, eu não tinha nenhum guardado, peço perdão por isso, mas na próxima não vou deixar passar... Está me devendo um livro? Estou devendo um livro, vou trazer de presente para você, prometo! É o Energia Quântica Universal, os 77 símbolos da criação divina, e esse primeiro volume é o Centenário Sagrado Quântico Divino, que traz 77 símbolos da Era de Atlântida, que também fazem parte de uma consciência adormecida, que se perdeu no inconsciente coletivo, na consciência da humanidade, e recebia o compromisso de resgatar esses símbolos. Tem uma série de processos de cura, é muito legal. Esse primeiro volume está no Clube dos Autores, qualquer um quiser adquirir, pode adquirir através do Clube dos Autores, e já estou produzindo o segundo volume, que em breve vai estar aí o seu tema, tudo certinho, tudo bonitinho, mas está em fase de editoração e a parte de desenvolvimento dos símbolos. Nossa, maravilhoso! Então, logo mais, creio eu que para o início do ano que vem a gente já consiga trabalhar com isso. E seus contatos? Tá, meu site é danieltote.com.br, meu Instagram é danieltoteoficial, arroba danieltoteoficial, meu canal no YouTube é danieltoteportal, e no Facebook colocar danieltoteoficial.com.br. Para simplificar, hashtag danieltote, você acha tudo que tiver a meu respeito na internet, no Google hoje. Tá certo? Eu quero agradecer a você, muito obrigado pelo esclarecimento, o pessoal está muito contente. Pessoal, se não conseguiu o contato dele, é só entrar em contato comigo aí, que eu passo o contato dos dois aqui. Muito obrigado, a Pratera, maravilhosa. Vocês estão vendo o Diogo lá também, estão vendo a Camila, a Carol, estão vendo, vai falando aí que a cabeça está... Ivone, o Carlos. Gente, é que é muita gente aqui, e as perguntas estão demais. Se começar aqui, Alessandra Peixoto, Sueli Massola, Marçola, Eunice Diniz, Scala Miller, Karine, Ranger, Alessandra, pode deixar que eles vão voltar. Gente, novidade para vocês, toda quarta-feira, às 21 horas, o Dorinho vai estar entrevistando dois terapeutas, toda quarta-feira, não perca, toda quarta-feira, prepare suas perguntas, eu vou colocar adiantado, e o dia que essas crianças aqui, que eu posso chamar que eu sou mais velho aqui... Exatamente, pode mesmo. O dia que essas crianças virem aqui, eu posso falar, porque eu tenho um filho de 28 anos, então... Pode mesmo, posso falar, essas crianças, voltar aqui, eu vou avisar vocês, com antecedência. Beijo no coração. Posso colocar um último ponto? Pode. Tudo isso, está sendo possível hoje, tanto pelo Dorinho, que eu agradeço muito, mas Rodrigo, o Rodrigo de Aldebaran, que é o canalizador do projeto Mesa Quântica Estelar, Semana do Vídeo, Entre as Estrelas, e Revelar Global, e eu queria dar um recadinho para vocês também. Caso vocês se interessem, creio eu que agora todos vocês já estão interessados em alguma forma de trabalho com a gente, e se iniciar em alguma técnica do projeto, na Mesa Quântica Estelar, na Guardiões da Terra, camisa PET, frequência de cura com íris, nós temos professores espalhados pelo planeta, literalmente, e muitos no Brasil. Então, basta vocês entrarem em contato com o canalizador, eu tinha aqui os dados do celular do Rodrigo, não tenho mais, mas ele vai deixar disponível para vocês. Não se preocupa, está aí meu telefone, os três números meus. É só entrar no Instagram, qualquer coisa, está lá, arroba Mesa Quântica Estelar, vocês vão poder falar diretamente com o Rodrigo, ou entrar em contato também com qualquer um de nós, que a gente serve de intermédio para isso, a gente está ali com o mestre, não é para brincadeira, é para auxiliar o Rodrigo. Então, gratidão ao Rodrigo, gratidão ao Dorinho, agradece a Karen também, e muito obrigado aí, o Espaço Galáxia. Amor, espera aí que eu estou chegando para fazer a janta, tá? Já vou arrumar a cama, já vou dar comida para os cachorros, tudo certinho. Estou chegando aqui, estou saindo aqui, vou até de carona hoje, hein? Beijo no coração, e até quarta-feira que vem com mais um programa Cristal Cósmico de luz, e luz muito para vocês nessa semana. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.